Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog. Eu estou meio atrasada, já são 10 horas, tenho que fazer o almoço e antes eu tenho que organizar a casa. Eu fui na academia, eu cheguei mais de 8 horas, porque a gente demorou lá, e eu cheguei, fui mexer, fazer alguns trabalhos na internet, fui configurar um vídeo para amanhã, fui fazer isso. E agora, gente, que eu vou começar a arrumar a casa, eu quero aspirar, organizar tudo e depois passar um pano. Ontem eu dei uma limpada assim no vaso, na pia, onde tomar banho, dei uma esfregadinha. Hoje seria dia de faxina, mas está frio. Não vou faxinar a casa essa semana, gente, segunda-feira, depois a gente faxina. Então hoje eu vou fazer uma manutenção, tá? Quero aspirar, quero tirar pó só superficial e vou dar uma limpadinha no banheiro, porque como eu lavei vaso e pia ontem, esfreguei onde tomar banho ali no piso, hoje eu vou ver o que precisa fazer, se precisa jogar uma água no chão de cada box, ou se passa só um pano, mas eu vou deixar bem, tudo bem limpinho, tá? Então vem comigo. Quem arrumou essa cama foi o Fred. Então vou dar uma organizada aqui, tá? Deixar mais arrumadinho. Tchau. 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 Olha quem teve a primeira tozinha, olha Olha quem teve a primeira tozinha Eu tive tozinha, gente Eu fiquei tão bávode Fiquei muito agressiva depois da toz No dia da toz ela ficou bem agressiva Com a gente, nas brincadeiras Aí depois Depois foi melhorar, não, aí no outro dia Que melhorou, aí ontem à tarde Ela já tava normal, hoje ela tá bem Tranquilinha, e a gente vê que ela é Magrinha, né, ó, quer dizer Acho que ela tem um corpo bom Ela bem mais magra do que parecia Porque não tem pelo Ai gente, eu acho lindo peludo, sabe, mas desse jeito Eu acho mais, pelo menos pra mim Eu acho mais higiênico Aqui é muito quente Fica mais limpinho, né? Ela tá cheirando tudo Agora eu vou passar o aspirador Aí meu quarto já fica pronto Bom pessoal, eu peguei aquela minha misturinha caseira Que eu adoro E já passei aí nesse móvel Que fica no canto da minha cama Embaixo, em cima, nas laterais E passei também no painel E na janela Só embaixo Só no trilho Depois eu lavei Passei também aí no criado E continuei Passei no painel também Só tirei pó Dessas lugares que eu falei pra vocês Depois eu fui aspirar, né? Então comecei pelo closet Já deixei tudo arrumadinho Tudo aspiradinho lá Depois eu vim aspirando o quarto Banheiro E o corredor E o corredor Olha, gente Eu já aspirei tudo O corredor O banheiro O quarto da Mel O meu quarto Aí só ficaram o quarto da Alice E do Felipe Porque eles estão dormindo Dormindo até agora Estão de férias, né? Então agora eu vou correr um pano Com um produtinho bem cheiroso Aí pra lá já fica limpo Vamos lá comigo Olha, tô toda descabelada Gente do céu Vida real Deixa eu falar pra vocês Eu comprei aquele óleo Eu não consigo ficar sem essas porcarinhas ainda Sabe, gente? Teve uma pessoa que falou assim pra mim Ah, eu queria tanto usar o sabão ecológico Mas eu não consigo abrir mão Uma seguidora aqui Eu não consigo abrir mão do Acho que é do Downy E do Ariel Acho que é do Ariel Ela falou que não consegue Gente, normal Eu acho que quase todo mundo Tem os seus apegos E eu tenho muito apego Com essas essências aqui, ó Perfumado Eu acho que elas rendem E essa aqui é maravilhosa De lavanda Super indico A do Koala A lavanda Não é tão cheirosa Igual esse aqui Gente, rende muito Aliás, sempre que eu vou pôr Eu sempre acho que tô pôr Na quantidade boa E depois eu vejo que eu pus demais O cheirinho é maravilhoso Maravilhoso Ele é um limpador Então ele não só perfuma Ele limpa também, tá? Só que ele é muito, muito concentrado E lavanda é maravilhoso Ele tava mais barato Acho que um real Do que o Koala Que são caras essas coisas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho dele E um pouquinho do meu sabão Líquido caseiro, ó Que eu fiz Ah, tá pouco assim Porque eu enchi o porta detergente, tá? Eu fiz que deu três litros Tá a receitinha aí no canal Hoje que eu tô lavando roupa Roupa, roupa mesmo com ele Até então Uai, gente Acho que a minha máquina desligou Será que eu não tinha acionado ela? Uai Que estranho Não é possível Eu acho que ela terminou de lavar E eu nem vi Ela terminou A roupa tá cheirosinha Então Hoje que eu lavei a roupa Então hoje que eu tô testando em roupa mesmo Eu lavei pano de prato E lavei roupa de cama Eu senti que a roupa ficou mais macia Sem amaciante Porque não tem aqueles produtos Que endurecem a roupa, né? Mas vamos ver Depois eu vou falando pra vocês Por enquanto eu tô lavando roupa Que não tem sujeira Então pra mim tá bom Aí se eu achar que ele não é Que ele não é eficiente em outros tipos de roupa Aí depois eu uso sabão em pó convencional Só nas roupas mais sujas O pano de prato Ele ficou igual um sabão normal, né? Porque geralmente eu ponho um pouquinho de água sanitária No pano de prato, né? Eu não acho que os outros sabões Eles limpam tanto também Então Não vi diferença, né? Eu achei que ficou assim Encardidinho meus panos de prato Mas Igual outros sabões mesmo Agora A roupa de cama ficou normal Ficou mais macia também Bem mais macia Os panos de prato ficaram mais macios Aí coloquei só vinagre Pra enxaguar Bom Então eu vou usar ele, ó Tá? Ele não espuma muito E vou usar Um pouquinho desse olhinho Vou colocar num balde com água E vou passar o pano lá pra dentro Um pouco Eu não coloco muito Pra não espumar, tá? Se fosse um detergente Eu colocaria também Mais ou menos esse tanto de espuma Depois eu coloco o olhinho Esse olhinho é muito legal Que você abre assim Com a mão só Aí eu ponho Eu sempre ponho E acho que eu pus muito Porque ele é bem forte Aí agora é só Botar aqui Aí se a gente não quiser Por a mão É só colocar uma luva Sem problema nenhum Aí eu torço E passo o pano Tá? Então eu tenho limpado a casa sim E pra manutenção da casa Tá ótimo E o único resíduo aqui, né? Que vai ficar É o olhinho, né? Porque o sabão é natural E é ecológico É, no último vídeo de comprinhas Eu mostrei esse pano aqui Que eu comprei E se não me engano É da marca Condor E eu comprei por quê? Porque a Mel Ela sempre tem dificuldade De torcer os outros panos, né? E ela anda me ajudando Ela limpa a varanda Ela tem algumas funções Mas depois eu quero conversar com vocês Sobre a distribuição Das tarefas aqui em casa Aí eu comprei esse da Condor Porque eu achei que ele fosse Mais macio pra torcer E ele é Gente, ele é maravilhoso Maravilhoso Eu nunca fui te comprar Pano de chão, sabe? Eu sempre uso Toalha Eu adoro toalha Às vezes já aconteceu De eu comprar saco Porque às vezes Vinha o diarista aqui em casa Elas me pediam saco Aí eu comprava Mas ficava aí Eu mesma nunca gostei Sempre gostei de toalha Gente, mas esse aqui é maravilhoso Até pra pegar os cabelos Gente, ela pega melhor Do que os outros panos Teve um dia O Felipe tava muito resfriado E ele que tem aspirado a casa pra mim Aí não deu pra ele aspirar Eu falei Ai, gente, eu não vou aspirar Vou passar um paninho Porque tá cheio de cabelo Gente, assim Claro, não é igual aspirador Mas ele pegou os cabelos super bem Praticamente igual o sequito Eu não sei Eu peguei uma birra do sequito Sabe? Eu só uso o sequito mesmo Pra recolher Eu tava usando pra recolher o xixi da lua E agora quando derrama Assim, alguma água Alguma coisa Eu até uso Mas, sabe? Tá muito de volta Às coisas do jeito que era Sabe? Você vê Eu não uso mais a cafeteira Eu gosto de coar o meu café Agora eu até comprei Um coadorzinho de flanela mesmo Mas eu tô com dó de usar E ele encardinho Porque o outro meu é de sintético, né? E eu não tô usando mais filtro de papel Eu não tô usando mais cafeteira Eu não tô usando mais sequito Eu não tenho intenção De comprar aquele mop redondo Que muita gente me indica aqui Aí eu falo Ai, gente Mas tá bom, né? O dia que eu estiver cansada De torcer pano Pode até ser Eu acho que pra algumas famílias Ele é até bom, né? Porque a pessoa só vai tirar o pozinho mesmo da casa Mas aqui em casa, assim Eu não sei É aquilo que eu falei pra vocês Cada casa é uma casa Cada casa é um caso É... Depende de muita coisa Depende do tipo de sujeira Que tem na sua casa Mas eu ainda não me animei A comprar aqui lá, não É um pano super, super macio Limpa bem Fácil pra torcer Lua, dá licença Ela fica querendo brincar com o pano Ele é fácil Ele cata cabelo Ele limpa muito macio Acho que pra quem tem aquele piso, assim, de laminado, sabe? Eu acho que isso aqui é uma ótima, tá? E o olhinho não mancha, tá, gente? Eu já pus até puro aqui no pano pra fazer um teste Ele não mancha Aquele óleo da Sanol Aí eu vou... Como vocês estão vendo, ó É um paninho só Não tô lavando o chão, limpando nadinha Agora eu vou passar aqui no closet Bom, gente, eu já passei pano em tudo Agora eu tô descendo as coisas do banheiro Já coloquei a cebola e tomate lá pra fritar Já vou lá mostrar pra vocês Então aqui pra área íntima já tá tudo pronto Aí, claro, depois vai ficar o quarto do Felipe e da Liz Essa caixinha aqui, gente É porque a gente vai pôr na roupa aqui pra não ficar jogada E depois a gente leva lá pro gavetão Na verdade, a gente já põe no gavetão direto Mas quando precisa pôr uma roupa suja A gente põe aí Ela fica escondidinha assim, ó Vou pôr os panos na porta Aqui tá tudo limpinho Limpei também o quarto da Mel Gente, eu tinha uma bola de pilates, vocês acreditam? Quase cinco anos Tinha até esquecido essa bola E ontem a Mel encheu Aí eu vou pôr aqui as coisas no lugar Que eu passei pano, sabe? Tá acabando a minha bateria Eu vou pôr pra carregar Mas é isso Tô fritando lá a cebola e o tomate É a primeira coisa que eu fiz Vou lá mexer Pessoal, hoje é domingo Eu não voltei mais, né? Pra finalizar o vlog Porque a bateria acabou E depois eu não gravei mais Vou explicar por quê Sexta-feira eu recebi visita à noite Então eu fui cuidar de limpar bem o quarto Restei a cama, limpei tudo Passei de lustramóveis pra ficar cheirosinho Dei uma desocupada aqui, ó Porque se as visitas quisessem colocar alguma coisa Que agora eu não tenho a cômoda Juntei os brinquedos da Alice aqui E aí a gente passou sábado bem agradável com eles aqui Um casal de amigos Eles dormiram aqui Um dormiu embaixo aqui Um dormiu em cima Mas hoje eles já foram embora Eles são de Sinop Eles estavam vindo da China E passou por aqui pra ficar um dia com a gente E ela deixou tudo dobradinho assim, ó Tá? Aí agora eu vou guardar isso aqui Vou ver aqui Vou botar nossos lençóis aqui de novo Que eu tinha tirado Como eles não estão muito usados Eu vou voltar pra cá de novo Aí vou dar um jeito aqui E voltei pra dar uma satisfação pra vocês, né? Porque eu não voltei mais E depois eu vou fazer mais vlog pra vocês, tá bom? Então, hoje é domingo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um bom final de domingo pra vocês Não sei se eu vou postar hoje ou amanhã Mas minha intenção é de postar hoje, tá? Então, um beijo bem grande E até o próximo vídeo Tchau, tchau!